Presidente da Comissão BNB trata o assunto de defesa, segurança e negócios transeiros, José Agostinho Siqueira Sumocho, informa que está o novo jornalista Cira e a uma foi com o Parlamento do Semana Né. Lei de Proteção Civil no Parlamento Nacional aprova e reloram por um recém-ídeo fulano Zúlio Libá, retam-veta a Rússia-Presidente da República, Francisco Guterres Luolo e a Funa Augusto Tinangné, no Rússio do Parlamento Nacional, a Tuhari Didiak, no Néla Belefote, Competência, Constituição, RDT, Alinean. O presidente da Comissão BNB explica a lei de proteção civil na qual a competência Constituição tem uma limitação de liberdade no direito do balão. a lei de proteção civil na qual 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 a lei de proteção civil na 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 Último, quando torna a calamidade, quer dizer que é uma calamidade pública. Mas, nós temos a propriedade do artigo 25 da Constituição. A propriedade do artigo 25 da Constituição suspende o direito à liberdade. A lei de proteção civil restringe direitos à liberdade. Significa que, por exemplo, o Parlamento diz que é uma coisa. A propriedade do artigo 25 da Constituição, que é uma coisa. A lei completa o desempenho e o fundamento da prevenção. Na resposta da situação, que é um acidente que é um desastre que resulta a ação humana. Que é um natural de rolação imediata. Que é um socorro. Fátima Pereira, Elugayo, GmN.